A CIDADE NO BRASIL Música 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 Qual dos quatro que tu acham muito difícil? Tinha uma... Acho que foi um dia que foi um dia que tinha visto em algum lugar Que o Yoshida tenha falado que o segundo ia ser o mais difícil dos andares Foi um dia que parece que tinha visto a mim em algum lugar Que o Yoshida tinha comentado Que o segundo andar ia ser o mais difícil Dos andares Passado aqui? Ah, sim Os dois jogadores falam que foi o Quartandire, né Aí vai, mas depois que você perdeu o Quart, ele fica mais fácil Ele falou, mas faz com então Mas depois que você perdeu o Quart, ele fica mais fácil Se você encontra o segundo, continua chato e irritante do mesmo jeito Segundo, você não pode piscar, cara Você, vum, morreu Oi? Estou não, estou conversando com ela lá com o seu Agora, eu vou falar Não pode piscar, cara, não pode piscar Não pode piscar Eu vou me piscar Continua Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aparece um outro monstro, você quer dizer, né? Você continua batendo nele e o outro tem que pegar o outro, a não ser que esse primeiro tenha colocado alguma fraqueza em você que ele vai te dar hit kill, aí você tem que trocar. Sei lá, talvez ele tenha problemas mentais sérios, sabe o que eu falei? Eu falei, talvez ele tenha problemas mentais sérios. Sei lá, de repente ele tem Parkinson, sabe, ele foi trajetar o de trás e trajetou o que estava mais tempo. Então, vamos lá. O Rando me viu jogando de dragão, né, na... Tava fazendo live. Ele viu enfrentando o Ruby Apple, tava de dragão na hora. Aí ele mandou uma mensagem, falou, nossa, joga bem de dragão, né? Aliás, tá jogando bem de dragão, né? Aí ele mandou, ele falou, cara, eu sou meio de dragão. Tá jogando, você tá achando que eu tô jogando bem? Que é porque você, você que não era tão ruim, nem você achava que era. Não precisa manter. E quando você me descreveu lá o jeito que você joga de dragão, Bruno, você falou que o... Você comentava que o... Eu acho que o líder das antigas e companhias falou que você batia muito, só que errava a mecânica. Eu sou o oposto. Eu bato pouco porque eu tenho medo das mecânica. Então como eu tenho medo de errar a mecânica e acabar morrendo, eu acabo batendo bem menos do que eu deveria. Só que eu não morro. Eu sei que eu sou a mecânica. Meu caso é, mas o oposto, eu falo a mecânica. Às vezes eu ganho a desculpa isso pro Roderick. O Roderick fala, não, sai muito cedo lá, cara. Eu preciso que eu passei cedo porque eu nunca sigo na internet pra querer me trollar. Se a internet resolveu falar, você não tá ali não, você tá lá perto do boss ainda, aí eu me f***. Eu sei que eu tenho medo de errar. O que é isso do bem ao noite? Amém. 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 Amém.